Diretamente de Osa, aqui é a Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com.br marimun. Hoje a gente vai conversar com a vereadora de São Paulo, Erika Hilton. Ela tem 28 anos, foi eleita em 2018 como deputada no estado de São Paulo, no coletivo Bancada Ativista, depois em 2020 como vereadora de São Paulo e agora em 2021 se tornou presidente da Comissão dos Direitos Humanos de São Paulo, com Eduardo Suplicy de Vice, ativista dos direitos negros e LGBTQIA+, e filiada ao PSOL. É a primeira vereadora transgênero eleita pela cidade de São Paulo e a vereadora mais votada do país. Ou seja, babadeira em letras maiúsculas e eu estou muito feliz de te receber aqui, Erika. Muito obrigada, é uma honra de verdade. Imagina, Mari, alegria toda minha de poder vir aqui conversar com você, conversar com o seu público e a gente trocar um pouco de ideia sobre, enfim, conjuntura, vida, realidade e tudo que a gente vai permear o falando aqui no seu podcast. Eu que agradeço o convite, obrigada. Linda, maravilhosa. Olha, esse podcast, ele se propõe a falar bastante sobre autoconhecimento e inspirar as pessoas positivamente, então eu pensei de você contar pra gente como foi o seu processo de se conhecer, se entender, se aceitar e de se tornar essa força transformadora que você é hoje. É um processo bastante doido, assim, mas bom também ao mesmo tempo, né? Então eu nasci em Francisco Morato, Franco da Rocha, depois me criei em Francisco Morato, região periférica da cidade de São Paulo, metropolitana, num lar repleto de mulheres, mulheres fortes, mulheres que me inspiraram a ser quem eu sou hoje. Cresço de uma forma muito livre e muito tranquila com relação à minha identidade de gênero. Eu nunca sofri nenhum tipo de retaliação, de opressão na infância por ser quem eu sou. Inclusive, eu costumo dizer que eu nunca me percebi num corpo estranho, de uma forma diferente. Eu sempre tive certeza e consciência e pude viver como menina, como a mulher que eu sou. Depois, posteriormente, na adolescência, por volta dos 14 anos de idade, é que eu vou descobrir com a chegada do fundamentalismo religioso dentro da minha casa e com a minha colocação da performance de gênero pro mundo que eu era uma mulher travesti, que eu não era uma mulher cisgênera, que eu não era uma mulher dentro de uma norma pré-estabelecida por uma sociedade. É só nesse momento que eu vou entender, epa, tem alguma coisa diferente. E vou entender da pior forma, e acho que não só eu, sem sombra de dúvida, acho, não tenho certeza que não só eu, muitas das mulheres trans travestis, das pessoas trans travestis gêneras de um modo geral vão passar pelo seu processo. Algumas vão ter essas questões logo na infância, por conta da imposição dos gêneros das famílias, mas outras vão entender a partir do mundo. E aí eu vou ser expulsa de casa com 14 anos e vou ter que viver da prostituição a minha adolescência inteira, como é a maioria das mulheres trans travestis no Brasil, que a prostituição é uma única opção de sobrevivência. E aí, nesses processos, eu já me entendo como pessoa, como mulher, como alguém que eu queria ser, vou para as ruas e nas ruas eu vou conhecer outras realidades, eu vou conhecer outras trajetórias, eu vou conhecer outras vivências, outras cidades, outros lugares, porque eu transitei pelo estado de São Paulo muito para viver a prostituição, horas em Morato, horas em Tu, horas em Campinas, horas em Jundiaí, e nisso eu vou construindo esta minha personalidade de luta mesmo. Nas ruas, a luta pela sobrevivência, por não morrer, porque estive diante da morte várias vezes, a luta para aprender o jogo da prostituição com os clientes, os locais etc., isso muito cedo. Então, isso vai despertando em mim uma resiliência para que eu pudesse suportar aquela realidade e não sucumbir a ela, e também entender um processo, porque para quem veio de um lar profundamente protegida, profundamente amada, eu tive uma infância muito privilegiada, eu cresci em um bairro pobre, em uma casa pobre, mas a minha realidade era uma realidade um tanto quanto diferente das outras crianças, porque minha mãe sempre trabalhou fora, minha mãe era uma mulher que tinha e me dava uma infância muito ali, com tudo que eu pudesse ter, diferente das outras crianças, que as mães, às vezes, eram donas de casa ou empregadas domésticas, as minhas tias todas eram empregadas domésticas, por exemplo, então eu tive uma infância muito diferente. E quando eu perco esse referencial de cuidado, de proteção, de amparo, e me vejo sozinha nas ruas, às vezes precisando até que dormir nas ruas porque não tinha dinheiro para pagar um lugar, ou porque não podia ir para a casa de uma cafetina, enfim, foram inúmeras as situações, eu começo a despertar uma resiliência para suportar aquilo e uma resistência também, de começar a entender quais eram aqueles processos. Eu vou levar tempo para entender que aquilo era um processo não natural, não orgânico, não era, e eu venho de um lar também religioso, então, por muito tempo, eu também vou achar que todos aqueles problemas que eu enfrentava eram por conta de uma escolha, e, na verdade, nunca se tratou de uma escolha, era o fato de quem eu era. Então, a minha percepção de mim mesma, do mundo, e de se transformar em uma figura política, militante, ativista, defensora dos direitos humanos, que pretende discutir as paustas de gênero, de raça, de classe, se dá a partir destes lugares pelos quais o meu corpo passou, dessas realidades que eu vivi e desta criação, que foi muito maravilhosa, foi muito importante para a construção da mulher que eu sou hoje, tendo estas mulheres como referencial, mas também tendo um referencial de amor, de cuidado, de carinho, de uma mãe superprotetora, presente, amiga, que vai me ensinar, mesmo distante, nessa ruptura criada pelo fundamentalismo religioso, que depois vai voltar a reatar, e hoje eu tenho uma relação linda e maravilhosa com a minha mãe, com a minha família, de um modo geral, mas que vai permitir que, quando eu estivesse às margens, nas ruas, eu entendesse que não existe só aquilo de vida. Não é só o medo, a fome, o ódio, o olhar de desprezo das pessoas, as violações do corpo, dos direitos, pelas quais eu passei. Eu sabia dentro de mim, pela minha criação, que existia outros mundos, e que existia outra forma de existir no mundo, diferente daquela que o meu corpo estava sendo submetido. Então, é desta maneira que eu me percebo no mundo. É nesta maneira que eu me reconheço como alguém que depois vai ter condições de pensar. Eu quero transformar essas dores em luta. Eu nunca pensei na prostituição e nas inúmeras situações que eu vivi na minha vida horríveis, por sinais, e eu nunca me deixei sucumbir por elas. Eu nunca tratei aquilo como que sofrimento, que dor, vou chorar. Não, eu tinha que ir para a esquina, eu tinha que comer, eu tinha que morar, eu tinha que vestir, eu tinha que conviver. E se aquela era a realidade que estava imposta para mim, eu ia encará-la. Então, a resistência, a resiliência, a forma de suportar as coisas e a construção de uma mulher forte, de uma mulher pronta para o mundo, se dá por essas referências de mulher e por esses lugares todos que eu conheci, vivi, experimentei e passei. E a entrada no mundo político, é uma coisa muito doida, porque a gente pensa o quanto todo mundo tem um ranço de política, dos políticos, que política é tudo corrupto, e o assunto é difícil, e muita gente, inclusive, acaba preferindo se alienar até do que se informar, porque são muitas notícias ruins, e o natural é todo mundo meio que se afastar, assim, né? Da temática dentro do possível. Como que você acabou decidindo mergulhar nesse universo tão difícil? Conta um pouco mais sobre esse processo de decidir entrar na política. É interessante essa sua introdução para a pergunta, porque a gente precisa mudar a forma de enxergar a política. A gente não pode dizer, ah, eu não quero pensar na política, eu não quero disputar um lugar na política, eu não quero acompanhar a política, porque quando a gente faz isso, o que nós estamos dizendo é, a política vai continuar sendo como ela sempre foi. Quem vai ocupar a política e discutir sobre política serão os mesmos homens brancos, velhos, senhores feudais que estão ali durante anos e anos pensando a política de forma a atender aos interesses de suas famílias, de suas castas e os seus próprios. Nada mais. É preciso romper com essa ideia. A política também é um lugar, e é um lugar importantíssimo para disputa de narrativas e para a construção de uma sociedade diferente dessa que nós temos e já estamos cansadas. E se nós não dissermos, eu quero ter uma representante dentro da política, eu quero ser uma representante dentro da política. A política nunca vai deixar de ser esse lugar da corrupção, da mentira, de uma linguagem inacessível, de uma linguagem difícil. E eu percebi, na minha trajetória, na minha luta com o movimento estudantil, nas coisas que eu fui construindo enquanto ativista e militante, que não ter porta-vozes, que não ter representantes dentro das câmaras, dentro do Senado, dentro da Câmara Federal, das assembleias legislativas, significa uma maior dificuldade de implementar a política que a gente quer e o mundo que a gente acredita. Ter alguém ali que ouça as nossas demandas, que brigue por nós, que leve as nossas pautas para ser discutida dentro daquele espaço, torna a nossa vida mais fácil e o nosso progredir também. Aquele é o lugar, ficar abandonado, sem ninguém que discuta violência de gênero, de classe, de raça, racismo, violência policial, direitos humanos, feminicídio, etc., 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 que são pautas nossas, que interessam a nós e que, quando elas são tratadas, são as nossas vidas que melhoram, nós nunca sairemos deste lugar. Então, eu tenho essa visão sobre a política e acho que é cada vez mais urgente a presença dos corpos dissidentes dentro desse lugar. Quantas travestis nós conhecemos na política, quantas mulheres negras nós conhecemos na política, quantas meninas e homens jovens e meninos jovens nós conhecemos na política. É preciso criar uma ruptura de um ciclo vicioso com relação à política e é preciso levar para dentro do espaço político pautas importantes para a sociedade. A sociedade tem muitas pautas importantes que só poderão ser discutidas com seriedade e numa perspectiva da sociedade. Carolina Maria de Jesus tem uma frase que vai resumir muito isso que eu estou dizendo. O Brasil deveria ser conduzido, presidido por quem já passou fome. É sobre isso. é colocar sujeitos que tenham na pele a vivência do que é ter uma política que não olha para nós para pensar uma política nova, para pensar uma política diferente, para pensar uma política interseccional que fale sobre todos os temas, mas que passe por esses temas pela visão da classe trabalhadora, do povo pobre, das mulheres, da negritude, da comunidade LGBTQIA+. E é para falar de saúde, de economia, de transporte, de lazer, de educação, de direito à cidade, de plano diretor. A gente não vai falar de uma coisa segmentada. Nós vamos falar de tudo, claro, trazendo a prioridade que são esses grupos que sempre foram expulsos da política. Então, tendo esta visão sobre política, no movimento estudantil, eu fui fundar um cursinho pré-vestibular e tive muitos obstáculos. Eu quis fundar e fundei, lecionei, coordenei durante um ano um cursinho pré-vestibular para pessoas trans e travestis no campus da USP, em São Carlos. E, neste momento, eu enfrentei muitos problemas para conseguir fazer com que esse sonho desse certo. E aí eu pensei, eu já tinha tido uma briga com uma empresa de ônibus e me filiado ao PSOL, me candidatado em 2016 numa candidatura em Itu, que foi impugnada, mas que eu fiz para demarcar uma pauta como a primeira candidata trans na cidade de Itu, no município de Itu, isso em 2016, para a gente ver onde estão esses corpos. E se esses corpos não disputarem um espaço na política, eles vão continuar as margens. Nós não vamos conseguir dignidade humana se nós não discutirmos políticas públicas, se nós não mudarmos a cara da política brasileira, se a política continuar sendo isso que ela foi marcada como ela é. E aí, vivendo isso, construindo esses lugares, eu fui entendendo que o meu corpo poderia estar nesse espaço. No começo, eu fiquei um pouco reticente, quando eu fui convidada em 2018 para vir disputar as eleições estaduais com a bancada ativista, que foi o primeiro mandato coletivo do Estado de São Paulo, e eu fiquei, mas será que isso é para mim? Eu sou muito mais ativista, eu sou muito mais de meter o pé na porta, de estirar bandeira na frente, de dar bafão, escândalo. Eu não sei se eu quero entrar nesse jogo, porque eu também tinha essa mesma visão sobre a política. Mas aí, eu me convenci de que era importante, fui convencida também, me convenci, fui convencida de que era importante estar nesse lugar, e fui. E aí, eu começo a trabalhar junto às bases, aos movimentos sociais, à sociedade civil, e vou entendendo o tamanho da importância do meu corpo pensar a política, do meu corpo estar dentro daquele lugar, o quanto isso significa para uma série de pautas que sempre foram esquecidas. E aí, eu mergulho de uma vez no mundo político, saio agora, em 2020, numa candidatura solo, porque também a minha experiência no mandato coletivo não foi tão boa quanto eu havia colocado uma expectativa, e, para minha surpresa, me elejo como a mulher mais bem votada do país inteiro na primeira eleição após o bolsonarismo, onde eu pensava, nossa, retrocedeu tudo, perdemos tudo, agora vai vir um governo que vai colocar tudo no chão, e, na verdade, não. Na verdade, a minha eleição, e não só a minha, mas as tantas outras que ocorreram no país afora, exemplifica que, sim, há uma ascensão de uma extrema-direita fascista conservadora, mas também há muita luta nas bases, há muita gente boa transformando, há muita gente boa dizendo não, nós não vamos entregar isso aqui na mão deles e sentar e chorar, nós vamos fazer o contra-golpe, nós vamos nos organizar numa contra-narrativa, e esta eleição, me colocando como a mulher mais bem votada na cidade de São Paulo, uma cidade grande, que fazer campanha é super difícil, campanha no meio da pandemia, é o reflexo da importância de ocuparmos a política e, por isso, esse caminho que eu traço, e o reflexo também de que os grupos sociais, de que a base do Brasil, que somos a maioria, não está dormindo e nem acomodada diante disso, e que o fascismo, o ódio, não venceu. eles atuam e lutam todos os dias para vencerem, mas do outro lado tem muita gente boa, foda, incrível, fazendo a diferença e colocando nos lugares, não só na política, mas na mídia, na sala de aula, em todos os espaços, pessoas que possam representar a mudança, a renovação, a transformação, e é por isso que eu ocupo este lugar, é por isso que eu escolho este lugar, porque eu acredito na revolução, eu acredito no poder das bases populares, eu acredito na força do meu corpo e na força dos símbolos que atravessam o meu corpo, a luta negra, a luta LGBT, a luta por direitos humanos, a luta de classe, que é o que me ancora e me faz caminhar, então existe um projeto muito maior do que eu, que me antecede e que eu olho para ele e falo, ok, eu quero seguir esse caminho. Musa maravilhosa, nossa, eu estou aqui assim, balançando a cabeça, sim, 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 A sua opinião sobre esse mundo da política mudou depois que você entrou dentro dele? O seu olhar de fora era diferente do olhar que você está tendo agora, vivendo no olho do furacão? Olha, a visão sobre a política e o mundo da política não mudou, porque como eu já era uma ativista e eu tinha relações, ainda que de fora, com a política, eu meio que tinha uma noção. O que mudou foi eu aprender que é muito mais limitante aquele espaço do que eu imaginava, porque às vezes eu pensava, mas por que que não fazem isso? Por que que não fazem aquilo? O que que estão esperando? O que que gente preguiçosa? Partido nenhum presta, ninguém presta, ninguém... E aí você entra ali e fala, não, calma, isso é um jogo e um jogo que está armado contra vocês, contra as minorias, contra essas pautas. Tudo que você sonhou e que você quer realizar, você não vai realizar de uma vez. E talvez algumas coisas você demore muito tempo para realizar ou talvez nem realize, porque eles ainda detêm a chave do poder, eles ainda jogam a regra do jogo, eles ainda dizem quais peças irão poder se movimentar dentro desse tabuleiro da política. E isso eu tenho aprendido cada vez mais e tenho olhado às vezes e falado, nossa, quando eu julguei tal pessoa, tal político de uma forma tão equivocada quando eu era jovem lá na universidade, e quando a gente é jovem universitária, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente é revolucionária, que a gente lá, 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 e aí de repente a gente amadurece, cresce, vai conhecendo os bastidores dos lugares e vai entendendo. Ah, talvez as pessoas não fizeram não por falta de vontade ou porque elas não quiseram, mas porque não permitiram. E isso é muito importante de ser dito. Porque às vezes as pessoas nos julgam de um lugar que é tão desonesto e desleal porque às vezes falam ah, mas por que não fez tal coisa? Eu não fiz porque não deu. Eu não fiz porque não me permitiram fazer. Eu não fiz porque não deixaram. E é muito difícil também a sociedade querer colar junto para comprar essa briga. A gente entra com muito alvoroço, mas quando a gente está lá dentro há uma sensação, às vezes, de solidão, né? Porque a gente tem que brigar contra um bando de homens dos partidos inúmeros e os partidos estão todos coligados juntos e a gente é um partido que não coliga, a gente não quer laços e nem favores e nem contratos sujos com essa gente e aí a gente acaba, às vezes, tendo muitos esbarradores. Eu, nesses cinco meses que estão entrando agora de mandato, eu tenho obtido muito sucesso nas minhas propostas, nas coisas que eu tenho colocado, né? Eu consegui, por exemplo, me eleger por unanimidade como presidente da Comissão de Direitos Humanos, batendo outro marco que é ter sido a primeira mulher negra a presidir uma comissão no Brasil, né? Em qualquer tema, qualquer comissão, nunca houve uma presidenta negra presidindo nenhuma comissão, né? Isso é louvável porque estamos avançando, estamos caminhando, mas também é uma denúncia de onde estavam essas outras mulheres, porque não foi permitido a elas ocuparem este lugar. Então, a coisa que mudou para mim foi isso, entender melhor esse jogo e entender melhor como se dão as coisas ali dentro. E vamos explicar um pouco o que é exatamente a função de uma vereadora na Câmara Municipal, só para ficar bem clara essa parte também. Sim. Uma vereadora, assim como uma deputada, o poder legislativo, ele é o poder que pensa as leis, então ele vai desenvolver, criar as leis, mas ele também cabe a ele fiscalizar o poder executivo. Então, cabe a nós fiscalizar os secretários, fiscalizar o prefeito, a prefeitura, o vice-prefeito, as secretarias de um modo geral e acompanhar para fazer denúncias, dar sugestões, indicar e também pensar leis para a cidade, discutir o orçamento, a Câmara Municipal é quem discute o orçamento, então o trabalho em linhas gerais de uma vereadora é meio que fazer a zeladoria da cidade, olhar para os ramos da cidade e zelar por aquilo, seja fiscalizando ou seja propondo leis, decretos, caminhos que ajudem a população a terem uma vida melhor, mais digna, mais equânica. Isso interesse, isso está ali no papel que é para ser feito, que competências de um legislador, de um vereador. Agora, na prática, a gente sabe que a realidade é muito diferente porque os vereadores estão muito mais de joelhos para secretarias e para prefeituras do que fiscalizando mesmo, porque se houvesse uma fiscalização, aqueles senhores e senhoras que representam parcelas da cidade, da população das cidades, nós teríamos uma cidade muito diferente porque nós não estaríamos atendendo aos interesses de um grupo específico, nós estaríamos fazendo política para a cidade. O problema é que a prefeitura manda, muitas vezes, dentro da Câmara Municipal, transformando a Câmara em um anexo da prefeitura, quando, na verdade, a Câmara deveria ser independente e fiscalizar a prefeitura e suas secretarias e ainda propor leis, diretrizes para que a secretaria, para que a prefeitura e as secretarias pudessem seguir. Então, de um modo geral, é essa que é a função de um vereador. Agora, eu queria que você contasse um pouco dos projetos que você está envolvida nesse momento. O que está rolando? Conta para a gente. Esse é um momento bastante difícil da nossa história, da nossa cidade, com a pandemia, o número de mortos, a falta de vacina, o aumento das populações em situação de rua, nós temos trabalhado e atuado de forma muito reativa. Então, vem a demanda, vem o problema e nós estamos respondendo a essas questões. Agora, nós estamos começando a fazer um movimento contrário, que é, tá, mas as outras coisas não deixaram de existir. Nós sabemos que tem um mar de problemas diante de nós, mas nós precisamos atuar nas outras pautas. Estamos começando a fazer esse movimento agora. Mas, o que nós temos feito muito com relação à pandemia e são as pautas que, de fato, nós estamos encabeçando. Eu destinei um milhão de emendas parlamentares para a compra de vacina, construí pela Comissão de Direitos Humanos um observatório da fome, né, porque é muito importante que a gente possa acompanhar e encaminhar a situação da fome na cidade de São Paulo. São muitas famílias com fome. Nós também estamos atuando junto aos setores culturais, porque o setor cultural, não só os artistas, mas os trabalhadores da cultura, de um modo geral, têm sofrido muito, porque é um setor que provavelmente será o último a voltar, porque aglomera, e que não tem nenhum tipo de recurso, porque a Lei Aldir Blanco saiu do município, foi para a federação, e a gente tem visto um setor devastado, um setor abandonado. Então, as pautas, elas têm estado muito voltadas em tentar apagar os incêndios da pandemia. A fome, o desemprego, que nós temos feito uma discussão muito forte com relação à Lei de Diretrizes Orçamentária, que é a lei que vai dar as diretrizes do orçamento para o próximo ano, e nós temos observado o quanto a Prefeitura está querendo economizar menos nessa Lei de Diretrizes do que economizou na de 2020, que eles colocaram em 2019, para executar em 2020. Nós não tínhamos ainda um cenário como nós temos agora, mas seria ano eleitoral. Então, a Prefeitura quis gastar muito dinheiro do que agora, que tem pessoas na rua, tem pessoas com fome, tem pessoas sem empregos, num ano de eleição, para mostrar, para fazer para inglês ver. Então, nós estamos muito refaginando o Projeto Transidadania, e essa é uma pauta muito forte para nós. O Projeto Transidadania é um projeto piloto que mostrou grandes resultados em diminuir a miséria humana da população trans, mas que precisa passar por uma reavaliação, por uma reescrita, para que tenha uma continuidade e dê outros direcionamentos para estas meninas. A questão também que nós estamos trabalhando muito é com relação à retirada da gratuidade do transporte público para a população idosa. Esse tem sido um projeto que nós também temos atuado junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública, porque achamos um crime, uma barbaridade, um horror, isso que a Prefeitura da cidade de São Paulo tem feito, e, no mais mesmo, grosso do grosso, o que a gente tem colocado todos os nossos esforços é com relação ao cenário da pandemia. Vacina, fome e falta de moradia. Na região da Luz, Campos Elis, no Caracolândia, as quadras 37 e 38, que está passando por uma questão muito forte com relação ao despejo, as famílias que estão indo para as ruas, então a gente tem atuado na tentativa de denunciar, de impedir, de colocar questões que minimizem esses danos que têm acontecido. Então, muitos dos nossos projetos estão voltados realmente para este incêndio social que a pandemia trouxe. E estamos em tempos de CPI da Covid, né? Que, assim, queria que você comentasse um pouco a importância e se você acha que vai chegar em algum lugar essa situação toda que estamos vendo. Olha, as CPIs no Brasil, ela tem uma marca muito triste que é tudo termina em pizza. Sempre foi assim com relação às CPIs no Brasil, né? A CPI das milícias do Freixo no Rio de Janeiro foi um pouco diferente. Eu tenho trabalhado para que a minha CPI, que ainda não começou, mas já foi aprovada aqui em São Paulo, também seja diferente, porque a gente tem que tirar essa ideia de que a CPI não dá em nada. A CPI é um instrumento muito importante do poder legislativo que não pode ficar entrando em acordos de amigos, 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 ou gastando-se três bilhões de reais, como nós vimos no escândalo, esse final de semana que o presidente gastou na compra de tratores e do centrão na Câmara e no Senado, para que as CPIs não deem nada. Eu acho que essa CPI, da forma como ela está até agora, é cedo ainda para dizer alguma coisa, os depoimentos estão sendo coletados, os governos e a oposição têm se movimentado, a CPI já ouviu, né? alguns ministros, ex-ministros que deram relatos importantíssimos na criminalização do presidente da República. A gente vê, por exemplo, a insistência do presidente, a verdade, não precisa nem de uma CPI para a gente olhar o quão criminoso e responsável por isso é o presidente da República. Não precisa, basta assistir as lives dele de quinta-feira, basta olhar os pronunciamentos que ele faz, basta acompanhar qualquer criança que você fala, olha, ele está falando para tomar cloroquina, ele está imitando uma pessoa sem ar na sua live, vai entender a gravidade do que fez e do que faz Jair Bolsonaro. É realmente inaceitável este homem, mas uma CPI é um instrumento que legitima e organiza essas denúncias. Eu tenho esperança e tenho depositado, mesmo as bagunças todas que já aconteceu, porque já aconteceu muito algarçaca, nesse pouquinho tempo de CPI, já aconteceu muita coisa de baderna. Mas eu espero que saia um relatório muito coeso com relação à CPI e que esse relatório sirva para abrir investigações, para levar o poder legislativo para algum lugar. Ok, o presidente da República tem uma série de proteções de foro privilegiado, mas também existe um mecanismo que responsabiliza o presidente da República. Basta deputados e senadores estarem dispostos a fazerem isso. Eu espero que a CPI da Covid balance também os olhos da sociedade para que a sociedade ao ver os relatos que estão sendo dados e a conclusão que o relatório dessa CPI vai trazer possa se indignar gerando uma pressão dentro da Câmara e dentro do Senado para que atitudes sejam tomadas. É muito triste pensar que nós ainda vamos ter que passar 2021 inteiro e um pedaço de 2022 para se livrar de Jair Bolsonaro. Eu não acho que a CPI vai ser um grande um grande livramento mas eu coloco as minhas esperanças não custa ter esperança eu vou depositar elas aí. É importante a gente ter esperança inclusive falando em esperanças tem esperança de que role um impeachment ou você acha que a gente realmente vai ter que esperar pela eleição de 2022? Olha eu acho que teremos que esperar as eleições de 2022 eu tenho esperança de que de repente eu não duvido de ponta cabeça aconteça um milagre não sei Jesus volte e fale com as pessoas eu não sei o que vai acontecer mas eu gostaria muito de que nós não tivéssemos que esperar até 2022 mas da forma como se organiza o congresso não me parece que tenha disposição para isso e sem falar que Bolsonaro conseguiu eleger nas duas casas seus aliados e um processo de impeachment precisa da autorização da mesa diretora da presidência da Câmara Federal e eu não acho que Lira jamais irá aceitar as toneladas de processo de impeachment que já estão lá arquivados e vai abrir um processo de impeachment a não ser que esse jogo mude muito que se quebrem acordos que a CPI leve o cenário para um lugar completamente diferente insustentável aí sim mas aqui uma análise de hoje eu não vejo condições para o impeachment lágrimas e como você vê o papel da internet nesse cenário político porque é louco porque a gente tem de um lado uma ferramenta muito boa tanto para trazer conhecimento a gente acessar conhecimento de uma maneira que há um tempo atrás não tinha como quanto para se organizar achar as pessoas que pensam como a gente mas também acaba sendo fonte de fake news e acaba sendo uma ferramenta do mal como a faca que pode ajudar a cortar uma fruta e pode matar uma pessoa sim exatamente eu acho que a internet ela é muito importante nas discussões políticas e na forma de aproximar as pessoas da política a gente consegue a partir de um tweet a partir de um post no instagram levar discussões para as pessoas que as vezes estão ali só querendo ver close beleza bobeira dar risada e é uma discussão importante numa linguagem que cabe naquele ambiente a minha campanha foi uma campanha muito também na internet com muita cor com muitos jovens com muitos artistas com muitos signos que tinha a ver com a internet e com essa galera do ambiente virtual então eu acho que isso é importante porque isso aproxima e a internet ela nada mais é do que um reflexo da sociedade e a sociedade vai usar ela tanto para o bem para disseminar coisas boas positivas legais como para despejar o ódio a mentira atacar pessoas ameaçar pessoas mas isso não é um problema da internet isso é um problema da sociedade a sociedade está doente a sociedade precisa aprender a utilizar a internet a sociedade precisa abrir mão deste ódio desta violência dessas agressões para não levarem isso para a internet porque elas não levam isso só para a internet elas levam isso para a escola elas levam isso para os lugares físicos também porque isso fazem parte dela é claro na internet elas se escondem por trás de um avatar por trás de uma conta fake e isso fortalece a forma como elas são violentas e agressivas e aí eu acho disse isso no Roda Viva inclusive que essa é uma discussão que deve ser feita por juristas por pessoas que acompanham a legislação que olham a internet porque é preciso que haja uma forma mais segura de utilizar a internet a internet a internet não pode ser um campo livre mimado onde as pessoas dizem tudo não burocratizar a internet mas transformá-la em um lugar seguro para que pessoas que cometam crimes possam ser mais facilmente identificadas e que diminua a possibilidade da construção de perfis fake de contas falsas que vão atacar pessoas que vão produzir mentiras então eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita em um âmbito não sou eu quem vou fazer porque eu não tenho a menor condição de discutir isso mas com pessoas que tenham capacidades conhecimento literatura para consultar e que possam dizer existe uma forma mais segura de se utilizar a internet de se cadastrar num perfil um site em algum lugar e que possa transformar isso em um lugar mais confortável e seguro mas sem sombra de dúvida o que acontece na internet é só um reflexo do que acontece na nossa sociedade e nós precisamos mudar a sociedade para que a forma como se usa a internet se torne uma forma mais saudável e acaba sendo interessante também como uma fonte de informação e formação até né porque é engraçado eu sempre lembro quando eu era pequena e chegou aqui em casa a Barça e aí eu falei meu Deus a Barça mãe a Barça meu Deus assim sempre gostei muito de conhecimento e aí é a Barça filha ela tem tudo aqui você descobre tudo e aí eu eventualmente cheguei em alguma coisa que não tinha na Barça e aí hoje em dia você tem nossa você realmente chega a todo tipo de canal e fonte de informações aí você tem sei lá a Gabriela Prioli ali fazendo um monte de conteúdo super interessante o debate que ela fez com a Anitta né e trazendo bastante educação como você enxerga a questão da educação nesse período tão moderno e tendo tanta gente especialmente agora né absolutamente refém da conexão da internet como fonte de educação mesmo né pra muita gente agora meio que já voltou né as aulas mas ainda tem muito esse resquício né de aprender online e eu sempre olhava e falava gente mas é o futuro a gente tem tantas aulas boas e pessoas que às vezes né estão numa cidade que não tem às vezes uma boa escola será que através da internet a gente não conseguiria fazer um telecurso segundo grau que nem tinha na TV Cultura eu acho que é super possível essa IAD essa aula remota a internet como uma forma de pessoas que estão em lugares diferentes poderem acessar aquela plataforma aquela sala e aprenderem uma algo novo com relação às aulas na pandemia a internet a gente não pode esquecer uma coisa que é importante é que a gente olha a internet como uma coisa profundamente democrática mas a gente olha por uma perspectiva única e não é dessa isso não é um reflexo do Brasil a gente sabe o quanto os alunos de baixa renda as pessoas mais afastadas as pessoas que não estão aqui no sudeste no centro das cidades nos centros urbanos tiveram um desafio imenso para conseguir fazerem as suas aulas para conseguirem acompanhar as aulas do seu curso da escola mesmo não é nenhuma uma especialização um curso extra não é estudar é ir para a sala de aula isso é muito difícil porque a internet ela não é acessível para todos da mesma forma a internet não é tão democrática quanto ela aparece no sentido de ter uma ferramenta que acesse essa internet e uma internet de qualidade uma internet que você consegue navegar uma internet que não vai bloquear um sinal que vai chegar nós vimos pessoas tendo que andar quilômetros para conseguir um sinal subir em cima da árvore para conseguir um sinal inúmeras situações então eu acho que tem essas duas visões a internet sem sombra de dúvida como um espaço que leva mais informações que te possibilita um universo infinito de coisas e que pode sim te possibilitar aprender muitas outras coisas que de repente você não tivesse como ir até aquele lugar porque é longe porque é distante etc mas também ela impõe uma limitação a pessoas que não podem pagar por uma boa internet ou a pessoas que não podem pagar por um bom aparelho para acessar a internet ou até mesmo aquelas que moram em lugares no qual a internet ainda não chegou então eu acho que a internet e a educação na internet ela é importante ela é legítima ela é válida mas a gente não pode ignorar este outro lugar e este outro vieste que é não é o Brasil 100% que acessa a internet e pode ver a aula na internet frequentar o curso na internet as aulas remotas não foram iguais para todos os alunos a gente sabe que alunos da escola pública e alunos da escola privada tendo as aulas na internet tiveram uma disparidade gigantesca então eu acho que é importante mas é importante também fazer essa ressalta e a internet também tem uma força boa na hora de gungar tipo aquela pele 504 lá horrorosa que eu queria proibir as publicidades com casais e famílias homoafetivas alegando que eram prejudiciais a formação infantil escrevia aqui gente como pode aí é bom que a internet dá aquela gungada usa a hashtag isso faz realmente diferença ou no fundo no fundo é mais para movimentar a ideia ou como que é super diferença porque as pessoas podem a partir dali se manifestarem e se organizarem e construírem uma massa é muito mais difícil você pensar vamos para a câmara vamos para a assembleia e todo mundo ir agora você pega o seu celular você pega o seu notebook você pega alguma coisa e você faz ali uma hashtag você manifesta ali essa indignação isso consegue fazer com que muito mais gente participe no que é muito mais gente entre no rolê e na discussão porque você faz na sua cama você faz no seu sofá você faz na sua casa e se une a uma massa de galeras que estão lá no Twitter movimentando aquela tag ou estão no Instagram fazendo aquilo então sem sombra de dúvida a internet é muito importante também para a mobilização popular para expressar uma ideia e para unir grupos específicos sejam esses grupos do bem ou do mal a gente sabe que a internet une também muitos grupos odiosos mas enfim isso é a vida isso é viver isso é o mundo mas ela tem um papel sim importante na mobilização contra projetos reacionários conservadores contra enfim uma série de questões que se você dependesse muitas vezes das pessoas irem ao teu local você não teria a mesma mobilização do que só movimentar na internet outra coisa também da internet que eu queria comentar é que hoje a gente tem muito mais informação muito mais dados a gente fica sabendo de todas as coisas que estão acontecendo se tem ataque na favela já tem a galera ali fazendo às vezes até uma live dali de dentro as informações passam com uma agilidade especialmente com o Twitter que é uma rede social muito do momento do instante o negócio está ali sendo trocado instantaneamente você acha que esse excesso de informações essa maneira da gente saber o tempo todo tudo 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 que está acontecendo acaba sendo um excesso meio negativo às vezes se a gente não fizer um filtro a gente adoece porque as informações não são boas saber de tudo do noticiário da cidade do país é um um caos assim você às vezes precisa falar eu não quero ver o noticiário agora eu não vou entrar no Twitter agora até porque também essas redes colocam em nós uma sensação de competitividade de likes de views de etc 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 e se não há um controle isso também é adoecedor então eu acho que isso é muito importante porque nós temos direito ao acesso à informação o acesso à informação é uma valorização da democracia mas na subjetividade de cada sujeito de cada indivíduo um filtro é importante para a saúde mental a internet consome a nossa saúde mental dependendo do que a gente vê dependendo de qual espiral a gente entra de qual brisa e loucura a gente quer desenvolver para usar aquilo ali a gente acaba enlouquecendo então é preciso saber como se usar a internet de qual forma eu vou utilizar a internet isso é muito bom agora se você só vai sendo bombardeado 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 sem filtro tudo, tudo, tudo o tempo inteiro além de consumir muito tempo da sua vida e você de repente parar e falar gente eu não faço mais nada eu só fico na internet e isso não é produtivo no ponto de vista de várias outras coisas da vida você também vai vendo que você só consome aquilo sendo que você pode consumir tantas outras coisas que estão fora da internet e que são boas são informativas falam de outras coisas então eu acho que é sim um excesso negativo se ele for tratado e lidado dessa maneira e como você que está lidando obviamente com isso todo dia você é obrigada meio que a lidar com essas notícias mais do que todos nós e ainda está ali numa linha de frente complicadíssima como que você encontra a sua harmonia interior nesse caos você faz yoga você medita toma kombucha o que você faz conta pra gente Érica olha eu faço terapia eu vou começar yoga amanhã porque tem que ser bem a sentida a necessidade não só pra mente mas também pro corpo o corpo ficar muito cansado o corpo fica ai fica horrível e acho que a yoga vai ser uma coisa importante e eu tenho também os meus momentos de desligar assim quando possível aos finais de semana eu dou uma desligada eu vou fazer outras coisas eu vou ver outras coisas eu vou assistir outras coisas eu vou dar uma quebrada naquele ciclo da rotina das notícias das problemáticas dos desafios todos pelo menos por um dois dias o que é possível porque as vezes isso não dá porque as pessoas atravessam o seu dia o seu telefone toca você tem que atender as coisas tem que acontecer o direito ao descanso nem sempre é permitido mas quando eu posso e eu me esforço muito pra poder ter porque também é uma forma de manter minha saúde minha humanidade porque as vezes a humanidade da gente se perde num dois eu busco esses momentos de distração de desligar de mudar o ritmo de mudar a frequência de fazer outras coisas e a terapia é uma coisa muito importante também que ajuda bastante nesse processo de buscar uma harmonia um equilíbrio um desligar e um caminho pra lidar com as coisas todas que acontecem na vida boa uma coisa que eu gosto também de fazer pra dar desligada é ler uns bons livros agora eu tô lendo um livro sobre o homem e seus símbolos do Jung que eu adoro essa temática essas coisas entender como é que funciona a nossa cabeça o inconsciente coletivo e queria saber de você você tem três dicas boas aí de leitura pra gente? Tenho olha a primeira é Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus sempre indico esta obra porque é uma obra que mudou a minha vida que me tocou profundamente Carolina é uma poeta Carolina é uma filósofa uma antropóloga uma socióloga uma mulher negra catadora de papel moradora da favela e que consegue na sua simplicidade transmutar as nossas almas a nossa consciência o nosso modo de enxergar a vida então Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus é um eu gosto muito indico sempre também e algumas pessoas inclusive não leram mas muitas já leram que é a Hora da Estrela de Clarice e Spector porque eu acho que faz ali uma análise muito importante sobre aquela personagem que é a Macabeia mas que poderia ser qualquer uma de nós que vai se encontrar naquela trajetória naquele caminho e outro livro que eu gosto muito são Os Anormals de Michel Foucault Os Anormais vai trazer uma análise sobre a sociedade e os comportamentos da sociedade muito rica muito, 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 muito muito, muito rica mesmo para a gente entender quem são e por que são esses anormais então Quarto de Despejo A Hora da Estrela e Os Anormais são as minhas obras de indicação Amei e para finalizar a pergunta que eu faço para todos os meus convidados que é qual é o sentido da vida para você, Erika? Ai, a vida ela é um grande caos ela sobe, ela desce ela dá uma rodada ela está descontrolada ela é uma loucura mas é muito bom viver e o sentido da vida para mim é a luta o sentido da vida para mim é a minha história o sentido da vida para mim é a minha ancestralidade é o que todas as pessoas passaram e morreram e não puderam ver não puderam viver porque perderam as suas vidas então poder estar viva e para mim que já vi a morte várias vezes talvez nem devesse estar aqui pelos lugares que eu passei o sentido da vida é ela mesma é poder estar viva e poder fazer dos dias cada um diferente dos outros é poder estar em altas é poder estar em baixas é poder pensar possibilidades pensar caminhos é poder não deixar com que ela seja o mesmo nunca e viver e aproveitar cada momento dela porque o sentido da vida é que ela é única não há outra não tem outra algumas religiões vão acreditar na vida após a morte mas aí é um outro tipo de vida nós estamos falando da vida material desta vida desta vida terrena que nós tivemos ela aqui agora e essa ela é única a gente vai para quem acredita para outro lugar para quem não acredita para debaixo da terra mas a gente não vai viver isso daqui de novo então poder explorar e fazer disso daqui uma coisa possível legal e transformadora para a sociedade para as outras vidas que irão vir é o sentido dela para mim maravilhosa ai que delícia muito obrigada Erika imagina eu que agradeço demais 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 foi maravilhoso passou assim que eu nem senti uma delícia e a gente se vê então na internet né a gente se vê na internet quer divulgar todas as suas redes para a galera te acompanhar pode ser instagram rilton underline Erika twitter Erika K Hilton e facebook Erika Hilton beleza muito obrigada um beijo se você curtiu esse papo compartilhe com os amigos muito obrigada por ouvir espero que essa conversa te ajude na sua jornada e eu vou adorar ouvir vocês lá no meu instagram arroba marimum espero vocês lá até mais